Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Thiago DePaulo e estarei explicando para você a como enviar arquivos em formato e-books para sua conta no Kindle, de uma forma bem fácil, sem precisar usar aquele caminho do e-mail, entendeu? Bom, você vai precisar baixar um programa no próprio site da Amazon, que chama-se SendKindle. Ele é o programa que envia arquivos para o Kindle, como diz o próprio nome. Com ele, basta dois cliques e você já está enviando seu livro diretamente para sua conta. Aqui tem algumas opções, como instalar uma extensão, mas eu vou instalar o arquivo do computador, que eu acho mais interessante. Você vai clicar aqui nessa opção, ó, SendKindle for PC, e aqui em cima, no seu computador. Vou salvar aqui. Baixou o programa no computador, agora é a hora de instalar. Vou clicar nele aqui, ó. Você clica em Executar. Ele vai fazer a instalação, é um programa pequenininho. Sim. Terminou. Clica em Install. Ele vai instalar o programa no seu computador. Terminando, clique aqui. E ele vai abrir. Agora é a hora da gente colocar as informações da nossa conta dentro do programa. Eu já conectei, mas vai aparecer um menu, mais ou menos assim, ó. Você preenche as informações com o e-mail e a senha, tá? Se você quiser deixar aqui marcado, ó, para entrar com o Password. Depois de ter feito isso, você vai escolher o livro, tá? Que você quer entrar. Vai clicar com o botão direito sobre ele e vai clicar aqui, ó. SendKindle. O formato ideal para enviar pode ser o Word, Mob, EPUB e não envia, tá? Clicou aqui, você envia. Aí aparece aqui, ó, o título, né, do e-book, o autor, que você pode mudar aqui se quiser. E nas pastas que você já tem criada lá na sua conta, aparece aqui. Você escolhe uma, por exemplo, a minha é essa aqui, e clica em Send e enviar. Então, como você pode ver, o meu livro já está aqui, ó, 15 tons de constrangimento. Bom, se o livro não aparecer aqui, você deve verificar se seu aparelho está conectado na internet. Como faz isso? Você vem aqui, ó, configurações. Vem aqui nessa opção, ó. É todas as configurações. Rede sem fio. E agora, aqui, ó, você procura Reds Wi-Fi. Conecta na sua rede Wi-Fi. Deixa eu desconectar aqui para conectar de novo. Conecta. Aqui dentro você digita a senha. A sua senha do Wi-Fi. Depois você toca em tela inicial. E é só clicar no livro quando ele abrir. E tá aí o livro. Espero que tenha gostado dessa dica. Valeu! Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E até a próxima.